Imagens de sonda chinesa mostram supostas bases alienígenas na Lua. Será que essa seria a razão pela qual ninguém mais voltou nos últimos 40 anos na Lua? Os fãs de teoria da conspiração acreditam que há uma base alienígena na Lua. E não apenas isso, mas que os governos da Terra estão em contato com elas. Fotos da sonda lunar chinesa Xangie 2 parecem mostrar construções misteriosas. E há mais por vir de acordo com o site Misterio 8. O Misterio 8 afirma que diversos especialistas, como o fã de OVNI Michael Salyer, sugerem que há cidades alienígenas bastante movimentadas na Lua. Salyer diz, Eu recebi algumas fotos de uma fonte afirmando que a China irá divulgar imagens em alta definição feitas pela sonda lunar Xangie 2, que mostram claramente edifícios e estruturas na superfície da Lua. Os fãs chineses de OVNIs estão colocando mais lenda a fogueira. Eles acreditam que alienígenas atacaram a sonda lunar chinesa conhecida como Coelho de Jade em 2012 e a destruíram para esconder a existência de uma cidade alienígena. Nagel Watson, autor do manual de Ryan Ufo Investigation, com foco na investigação de OVNIs, diz que milhares de entusiastas de OVNIs chineses acreditam que o Coelho de Jade foi destruído por alienígenas ou pelos Estados Unidos. Isso teria sido feito para prevenir que o veículo explorador descobrisse as bases e outras tecnologias secretas presentes na superfície lunar. Na China, desde a década de 80, há um grande interesse nesse tópico. E o lançamento do Coelho de Jade inspirou uma renovação do entusiasmo por todos os temas relacionados ao espaço. No momento, a China tem 60 pesquisadores de OVNIs espalhados pelo país, prontos para investigar qualquer encontro alienígena que possa ocorrer.